Estamos vistoriando, fiscalizando as obras aqui na 14 de dezembro, a obra da Guarda Municipal, do SAEC, Defesa Civil. Esse complexo é onde vai ser organizado todas as ações de segurança da nossa cidade. Nesse momento é uma visita à construção, à obra que contempla SAMU-SAEC, Defesa Civil, a Guarda Municipal, que compreende também a Unidade de Gestão de Segurança Municipal. E no último andar nós vamos ter o SICOM, que é um centro de urgências e emergências. Nós vamos estar atendendo toda a Jundiaí por meio desse ponto aqui. Nós temos uma avenida principal, nós temos a Anhanguera, Bandeirantes, todas próximas aqui, uma logística facilitada para melhorar efetivamente as ações. Tudo vai ficar melhor pela localização. Então nós estamos aqui fiscalizando onde o dinheiro público está sendo aplicado. A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou esse financiamento. Isso é uma ação conjunta entre o Legislativo e o Executivo para trazer um bem maior para a nossa cidade. É algo importantíssimo para a população de Jundiaí, pois ele interliga as nossas agências, transporte, trânsito, saúde, defesa civil, SAMU-SAEC e as forças de segurança também, dando uma pronta resposta para a população.